A Molim participa da Escolar há 25 anos. Ricardo, por que é interessante a cada ano voltar aqui para a feira? A feira é muito importante, porque a primeira é a principal feira do Brasil e da América Latina. E nessa feira nós reencontramos na nossa casa os nossos principais clientes, muitos clientes novos. E os nossos clientes quando vêm à feira sempre esperam ver as novidades que nós seguramos para apresentar sempre aqui nessa feira. Então por isso é tão importante para o cliente vir até nós, para ver os lançamentos. E como é um local diferente da casa do cliente, o cliente está aqui com outros olhos. Ele está mais tranquilo para fazer compras, para ver toda a linha de produtos. Porque quando nós vamos até o cliente, ou através dos nossos representantes, gerentes, ou até mesmo eu, o cliente está sempre com muita pressa e não tem tempo para ver a linha toda. E aqui como ele está num lugar diferente, com mais tempo, ele acaba vendo toda a nossa linha, acaba vendo produtos que nós tentamos passar para eles durante vários anos e de repente ele vê só agora. porque na loja ele não teve tempo para ver a linha toda.